O Fundo de uma Sela Fria O Pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte